Música Iaia formosa, eu 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 hei de ser Vou tirar a sua frota, também tem mais a chover Música Iaia formosa, eu 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 hei de ser Vou tirar a sua frota, também tem mais a chover Com sandália cor de ouro, baia cheia de papado O baiano é um tesouro, quando o danço é quebrado Música Iaia formosa, eu 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 hei de ser Vou tirar a sua frota, também tem mais a chover Música Iaia formosa, eu 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 hei de ser Vou tirar a sua frota, também tem mais a chover Tua boca, teu olhar, tudo tem sem harmonia Mas iaia o meu cantar, possui muita melodia Iaia formosa, eu 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 hei de ser Vou tirar a sua frota, também tem mais a chover Iaia formosa, eu 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 hei de ser Vou tirar a sua frota, também tem mais a chover Baianinha, tens valor, eu também tenho bem feio Mas te dar no teu amor, reconheças é de lei Música Música Iaia formosa, eu 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 hei de ser Vou tirar a sua frota, também tem mais a chover Música Iaia formosa, eu 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 hei de ser Vou tirar a sua frota, também tem mais a chover Música 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 Música